Seu próximo carro compensa no hiper saudão, vai por mim, você pode financiar com BV em até 5 anos, carro com emissão de gases poluentes neutralizadas, opção de seguro já incluso no financiamento, meucarronovo.com.br é o site para você conferir todas as ofertas dessa superação de vendas, e agora na tela, ofertas imperdíveis do Pinguim Veículos, e olha, mandou bem, olha esse Nivus, que maravilhoso, um Highline 2021, 117 mil, Hilux 4x4 diesel automática 2020 por 255 mil reais, a estrada é uma Enduracy 1.4 Flex, ela é 2021 por 76 mil reais, oferta do Polo, esse aí é 2019 por 72 mil reais, e vamos fechar com essa Toro, é uma 2018, essa é 89 mil reais, mande agora mesmo um WhatsApp para o Pinguim Veículos. Transcrição e Legendas Pedro Negri